Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Somos corpos, assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor, uma família Sem qualquer falsidade Vivendo em verdade Eu preciso de ti, querido irmão Precioso és para mim, querido irmão Amém! Gente, hoje eu estou aqui com a Alica e com o Arthur Para quem não sabe, ele é o nosso videomaker É quem faz as artes, as coisas tops aí do Compachão, os rios E que bom tê-los aqui com a gente A gente teve um assunto que a gente falou em vídeos passados sobre reconciliação com Deus E hoje eu gostaria de estar falando sobre a nossa reconciliação com o nosso próximo, com o nosso irmão Hoje a Alica veio com essa canção tão linda Que eu preciso de ti, querido irmão E isso é muito bíblico Porque na Bíblia fala que é muito melhor ser dois do que um Que quando um está fraco, o outro levanta e assim por diante E muitas vezes eu me peguei em situações que quando eu realmente estava reconciliada com o Senhor Com Cristo Eu automaticamente fui me reconciliando com meus irmãos Quem estava ao meu redor, eu comecei a resolver conflitos que no meu dia a dia estavam acontecendo E vou ler com vocês aqui em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 18 até o 19, pode ser Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Olha, nós temos o ministério de reconciliação, todos nós E a saber que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra de reconciliação Então, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus Então é bem isso que a gente estava falando Quando a gente está reconciliado com Cristo Automaticamente com os nossos irmãos também estamos reconciliados Né, Arthur? Quem já teve alguma experiência? Assim, é bem importante isso Eu vejo assim, às vezes a gente ora pra Deus pedindo perdão, né? E a gente não tem, a gente não perdoa, né? A gente não tem aquela iniciativa E até muitas vezes a gente ora a oração do Pai Nosso, né? Que a gente ora nos perdoais conforme a gente perdoa os nossos amigos E às vezes a gente não perdoa A gente tem essa dificuldade, né? E às vezes a gente está dentro da igreja e tem alguém próximo a mim que eu estou brigado E mesmo assim eu cultuo ao Senhor e eu digo que eu peço perdão Se a gente não consegue perdoar os nossos amigos, né? Os nossos conhecidos Como é que a gente vai pedir perdão? Se a gente tem esse ministério Não tem porquê a gente achar que só se reconciliando com Deus E não tendo a iniciativa de pedir perdão pro seu amigo De viver em paz, né? Até porque esse é o ministério que nós temos De viver em paz E isso é muito forte também Não só dentro da igreja Não só ali, mas dentro da nossa família Porque automaticamente quando você se reconcilia com Deus Você, como ele falou, se reconcilia com o próximo Na sua família, seja onde for A partir do momento que você... Está tudo interligado Isso, você se reconciliou com Deus Você está bem Você vai liberar isso para os seus familiares Para um parente que você... A faculdade, trabalho Isso, exatamente Você vai ter um bom convívio onde você está Porque o Cristo habita em ti, né? Então não tem como você espalhar outra coisa E eu vejo assim que o caráter cristão Ele vai muito sobre isso Sobre nós sermos pacificadores Tem gente brigando e tal Gente, vamos... Ele é teu irmão Ele precisa de você Você precisa dele Então vamos nos reconciliar Então até a palavra shalom, né? É muito usada É uma palavra hebraica E a tradução dela em português é essa paz É uma totalidade com Deus Ela é bem profunda essa palavra Eu acho muito bacana E a gente vê esse nosso ministério de reconciliação Mas também como pacificadores de Cristo No nosso dia a dia, né? Que bacana Que bom ter vocês aqui Vamos tentar de novo? Nós somos um corpo Porque nós somos um corpo Porque nós somos um corpo A mão precisa do pé O pé precisa da mão Se a gente está sem o dedinho ali, né? A gente bate o dedinho e dói muito O dedinho vinguinho ali no móvel E a gente sabe que o dedinho, às vezes a gente não dá nada por ele Mas quando está machucado o equilíbrio nosso É verdade Ele sai do lugar Então se o corpo não está unido em Cristo Não está reconciliado com Cristo Realmente vai ficar desequilibrado Amém? Somos corpos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem falsa falsidade Vivendo a verdade Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Só para finalizar Eu preciso falar uma experiência que eu tive Dentro da minha família Por muito tempo eu estava dentro da igreja Vivendo uma religiosidade Teve um período Que os meus olhos Eles não estavam voltados para Deus Estavam voltados no homem E esse é um dos piores erros que a gente pode cometer E meus olhos estavam em homens Em pessoas E eu fui muito frustrada Na minha vida familiar No meu convívio familiar De pai e mãe Teve a separação dos meus pais Eu não esperava por isso E quando aconteceu isso Eu me vi revoltada com o mundo Com tudo Inclusive com Deus Algo desalinhou E quando eu voltei ao centro Eu entendi a minha responsabilidade com o Senhor Automaticamente comecei a liberar perdão Igual o Arthur falou Como assim Na oração do Pai Nosso Fala Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos E eu não entendi a profundidade disso E quando eu consegui liberar esse perdão Quando eu consegui resolver esse conflito Que estava dentro de mim As coisas começaram a destravar na minha vida Tudo fluiu E a gente começou a se sentir bem também A gente libera o perdão Como é precioso Esse princípio E era isso Então melhor do que você viver a experiência dos outros Eu espero que essa chave mude na sua cabeça E você tenha as suas próprias para contar Amém? Amém Amém